Mas é... É muito fácil o pessoal vir aqui? É muito fácil vir aqui tirar a pedra É muito fácil vir julgar é muito fácil vir tirar comida que as pessoas estão voando para lá e querer proibir tá fácil se as pessoas morrem depois o que acontece? Ontem ainda eu vi uma carrocinha acho que tem umas sete crianças puxando... não tinha nem um adulto com elas Então... Não é fácil... Agora tem gente ganhando muito dinheiro Tem gente que tá milionário Como juiz, sei lá promotor da infância, essas coisas Não, eles tão lá rindo Enquanto muita gente tá chorando aqui no filo na chuva Tem gente que tá com olho cego ali tipo os olhos tá do outro lado ali ó não pode chegar direito Ele pede as molinhas ali no caixa econômica aqui ó, pra tomar a cachaça dele Mas na hora de pedir voto o mundo vem Todos vêm Não é só isso Tudo que eu tenho feito Vem fazer nenhuma coisa E saúde? Saúde meu amigo Que que é isso? Tá aí ó, quanta gente doente ali? Pode filmar ali ó Quanta gente doente na nossa Montes Saúde É só se você for Tem saúde da rua Que você tem que pegar outra rua aqui lá em cima perto do cavalo babão Pra ser atendido Pra marcar pra outra consulta Pra ver se tinha atendido Ele chega lá Ah, não tem teu nome marcado Entendeu? Não é fácil não Aí eu quero ver onde que tá essa lei Que falam Falam Só não reagem Querem que a gente Põe comigo Que a gente protesta A gente protesta O que que adianta? Fica na mesma coisa O que que adiantou? O que que adiantou? Eu acho que não adiantou quase nada É o apoio tem que ser inteligente né? Sim É a cabeça Não adianta sei lá Ó galera Vamos lá fazer Tem que fazer E desistir Não é só isso que tem que resolver Matéria de saúde Matéria de ajuda Pra essa galera aqui Já faz não adianta Já faz Pega a minha dúzia E vai embora Pra garantir no dia deles Vamos lá Ajudando quem tá lá O que que adianta? Mas isso eu gostei demais Assim como pode alugar uma chácara Pode alugar uma oficina Pro pessoal trabalhar Meu pessoal Falta oportunidade Começa a dar oportunidade Pra chegar na rua Pra ver se cada um Que tem conhecimento teu Não faz Não mostra Sesc Sesc Eles poderiam ter Uma linha De apoio Sim De apoio Pra eles 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 Mas eu acho que tipo assim Por mais que ele bebe Eu acho que quando a gente tiver No lugar correto Acho que a nossa cabeça Não funciona Bom É o meu jeito de trabalho Ah você fala muito bem É o meu momento Nós vamos trabalhar A hora que nós vamos sair Pra beber No final de semana Nós vamos tomar Qual a sua idade hein? 33 anos Quanto? 33 36 33 Parece um menino Obrigado Mas a realidade É assim Olha ó Tá com o irmão ali ó Não consegue nem andar Aquele parceiro Tá com cigarro na mão Mas tá ali ó Lado a lado Mangueando Família O que a gente tem aqui na O que a gente tem aqui no caso É família Que é isso Como morando de rua Seita abraço Nós como família Entendeu? Todo mundo tem que ter um erro Quem não é nesse mundo A gente faz que pode A verdade é que lugar Não falta pra dar aula Leição Coisa assim Não falta Tem templo aí pra todo lado Não tem um eixo aqui Que a gente pode estudar à noite É? Se você quer estudar Você tem que ir lá Eu ia estudar no centro Que tem um eixo Lá Pra mim estudar Eu tenho que ir lá buscar A minha história Estudando lá Pra poder estudar aqui Quando tem lugar no centro Que dá pra isso Eu não tenho que ir lá buscar A minha história Pra continuar estudando Tem que Odeiro Obrigado